É sempre a partir de você que a Panasonic cria seus produtos. E olha só o que eles podem fazer com o seu dia a dia. A minha lavadora tem a função reúso de água. E de água quem se importa com a economia de água, como eu. Pra utilizar, é só apertar o botão reúso antes de começar a lavagem. Depois que ela terminar o ciclo, antes de drenar a água, é só apertar o botão reúso novamente e colocar um recipiente na saída de água. Que poderá ser usada como eu quiser. Pra lavar o quintal, a varanda. Panasonic é criado pra você. Panasonic